O Língua Portuguesa Antes, vou mandar um abraço especial para os meus alunos da escola Inês Borba E dizer para todo mundo que prepare o caderno Porque a nossa aula de hoje é sobre os textos normativos e os textos legais Primeira pergunta do dia Você sabe o que são textos normativos? O que são textos legais? Você sabe o que são normas? O que é legalidade? Lembrando que legal e legalidade são coisas diferentes Então, prepare o material, me acompanha, porque hoje vamos tirar todas as suas dúvidas Olhando para o slide, vamos começar Primeiro, um pensamento de Confúcio Olha só, o saber é saber que nada se sabe Esta é a definição do verdadeiro conhecimento Ou seja, se você não sabe o que são termos normativos Então, vamos aprender a partir de agora E lembre-se, tá? Sábio é aquele que conhece o que tem que aprender Então, olha só Primeiro, vivemos em sociedade Temos milhares de pessoas à nossa volta convivendo diariamente Gente, vocês acham que dava para conviver com todo mundo assim Se não houvesse regras? Imagine, por exemplo, um jogo de futebol Ou de qualquer esporte Sem regras Minha gente, a coisa não ia dar muito certo, não Então, tanto no esporte como na sociedade As normas, elas servem para que haja, gente Ordem Para que tudo aconteça de forma harmoniosa Por isso, hoje vamos aprender que tipo de texto apresentam normas Que tipo de texto apresentam leis E como esses textos estão presentes na nossa vida Por isso, olha aí no slide As condições de produção e circulação de textos normativos e legais Além dos elementos estruturais e que compõem esses gêneros Hoje é o objeto do nosso estudo Então, me acompanhe olhando no slide Primeiro, a definição O que é um texto normativo? É aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos Ele se destina a reger o funcionamento de um grupo Ou de uma determinada atividade O texto normativo estabelece regras e normas Você, com certeza, já se deparou com um texto normativo E até então não sabia do que estava lendo Ou seja, não sabia que ele era um texto normativo Então, gente, inicialmente Observem a definição do dicionário Olha aí, ó Dicionário, definição Legal Ou seja, é um adjetivo que se refere às ideias Às leis judiciais É estabelecido, definido, aprovado pela lei O que nela tem sua origem Ou seja, esse concurso é legal O que significa? Esse concurso está adequado à lei Está dentro da legalidade Ou seja, ele está aparado pela Constituição Resumidamente falando Os textos normativos, os textos legais Eles são textos que nos orientam para conviver em sociedade Respeitando as leis que ali se encontram Estão presentes no nosso dia a dia E vamos aqui observar onde a gente pode nos deparar com eles E como são construídos E como é composto toda essa estrutura Como é composto toda essa estrutura Beleza? Para começar, observem aí Viver em sociedade significa seguir regras Não é verdade? É lógico Você, por exemplo, tem hora para acordar Você tem hora para entrar na escola Você tem regras de convivência dentro da escola Você tem regras de convivência dentro do coletivo Você tem regras de convivência em todo lugar É lógico E para que essas regras existem, gente? Para que haja harmonia social Para que a gente tenha, de fato, uma sociedade organizada E que possa desenvolver-se Se não, seria uma bela de uma bagunça Você já percebeu, por exemplo Vamos dar aqui um exemplo Fazer uma comparação O trânsito, por exemplo Alguém aqui já percebeu Quando os nossos semáforos Eles são desligados Quando cai energia Por exemplo, eles ligam Vocês percebem como os motoristas ficam desorientados? Porque o que orienta os motoristas São os semáforos Ou seja, é como se os textos normativos Fossem semáforos Que nos orientam Como devemos agir Se não há os textos normativos Teremos aí uma grande confusão social Ok? Então, todo mundo agora já está sabendo Do que se trata Vamos agora observar Os exemplos De textos normativos E textos legais Observe no slide, por exemplo Um exemplo de texto normativo Olha só A nossa Constituição Federal Também chamada de Constituição Cidadã de 1988 Esse livrinho aí que você está vendo Verde e amarelo Gente, essa é a nossa Constituição É o documento mais importante do nosso país Nela se encontram todas as cláusulas pétreas Ou seja, todas as leis que regem nosso povo Se você não tiver uma dessas em casa Na sua biblioteca Na sua escola Com certeza tem uma Você pode folhear Pode ler Observem lá As nossas leis Que dá a todos os cidadãos Direitos Ok? Mas também deveres E aí vamos ter agora O contato com Um texto normativo Olha aí no slide Olha como ele se configura Primeiro tem um título Título 2 Dos direitos e garantias fundamentais Olha o capítulo Capítulo 1 Então percebam que Esses textos normativos Ele tem uma estrutura de organização Capítulo 1, capítulo 2 Título 1, título 2 Olha só Artigo 5º É dividido em artigos Ou seja Esses textos normativos Eles tem uma estrutura de organização Muito hierarquizada Organizada Porque são muitas leis São muitos artigos Por isso tem que ser tudo muito bem organizado Olha o tipo de texto Olha a linguagem utilizada Olha só Acompanha comigo Todos são iguais perante a lei Sem distinção de qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros E aos estrangeiros Residentes no país A inviolabilidade Do direito à vida A liberdade A igualdade A segurança E a propriedade Nos termos seguintes Vejam como esse texto Ele tem uma estrutura Objetiva Clara Muito bem escrita E acima de tudo Há uma formalidade Se você observar aí Gente Não tem nenhuma presença De quem fala Não há quem fala Não há primeira pessoa aí Ou seja Um texto normativo Ele tem um caráter impessoal E tem outras características Que vejamos aqui à frente Então me acompanha aí No próximo slide Observe Outro texto normativo Esse com certeza Você já ouviu falar É o ECA O Estatuto da Criança e do Adolescente É um conjunto de direitos Que regem As crianças e os adolescentes Do nosso país Esse livrinho aí Gente Você deveria ler Deveria se orientar Você está no sétimo ano Você deve conhecer Quais são as leis Que você Quais são os direitos Que você tem Então lá na sua escola Com certeza Lá na biblioteca Vai ter um exemplar Ou até mesmo na sua casa Do ECA Saiba quais são os seus direitos Quais são os seus deveres Acompanhe comigo a leitura De um dos artigos do ECA Olha só Artigo 3 A criança e o adolescente Gozam todos os direitos fundamentais Inerentes à pessoa humana Sem prejuízo da proteção integral De que trata essa lei Asegurando-se-lhes Por lei Ou por outros meios Todas as oportunidades E facilidades A fim de lhes facultar O desenvolvimento físico, mental, moral Espiritual e social Em condições de liberdade E dignidade Vejam que O artigo Está aí muito claro Artigo 3 Fala sobre o que? Dos direitos Que gozam as crianças e adolescentes Vejam que a linguagem Se mantém ainda Impessoal Clara Objetiva Sem duplo sentido É assim que são Os textos normativos Os textos legais Eles não deixam dúvidas Não tem ambiguidade É diferente de um texto literário Que é cheio de duplos sentidos Então sigamos Outro exemplo Aí no slide Para você A declaração universal Dos direitos humanos A famosa DUDE Gente Esse texto Ele é universal Traduzido para mais de 200 países Todos eles estão acobertados Amparados pela ONU Essa declaração Ela preza pela humanidade Ela tenta agrupar a humanidade Em pró de um bem comum Olha o artigo 1 Da declaração universal Todos os seres humanos Nascem livres e iguais Em dignidade e direitos São dotados de razão E consciência E devem agir Em relação uns aos outros Com espírito de fraternidade Esse artigo Dentro da nossa declaração Universal Ele é amplo E rege A todos que vivem Abaixo Vamos colocar assim Dessa declaração E mais uma vez Observe a linguagem Linguagem pessoal O texto objetivo Claro E mais uma vez Ele garante direitos Outro exemplo Também de um texto normativo É o nosso Código Nacional de Trânsito A CNT Está aí Código de Trânsito Brasileiro O CTB Quer dizer Esse código de trânsito São as leis Que regem O nosso trânsito Se não Misericórdia A situação Já é complicada Não vamos nem comentar O nosso trânsito Nas nossas metrópoles Pela misericórdia É muito engarrafamento Mas Observa por exemplo Um dos códigos Observem aí Como se organiza o texto Diferentemente dos outros Que nós já lemos Aqui existem Uma hierarquia São tópicos Está vendo Leis que garantem A segurança no trânsito Primeiro Cinto de segurança É obrigatório Para todos os passageiros Essa normativa O que é que ela diz Você é obrigado A usar o cinto de segurança Vejam como isso já é Imperativo As crianças Devem ser transportadas Com equipamentos De proteção Dirigir embriagado É crime Bicicleta Também é considerado Um veículo Ou seja Textos normativos Eles não só Apresentam direitos Mas também Apresentam Deveres Do cidadão São textos Que geram Uma organização Social Já vimos vários Exemplos E a gente segue aqui Com mais algumas Explicações Então observem agora Você já parou Para pensar Bom professor Agora eu entendo Que são leis Eu entendo Que esses textos Trabalham com leis Mas onde é Que eu encontro Onde esses textos Circulam Como me deparar Com eles Em que situações Gente O tempo todo Estamos convivendo Com normas E muitas vezes Essas normas Não são escritas Elas podem também Ser verbalizadas Acordadas Até mesmo Na sala de aula Professor e aluno Estabelecendo regras Normas Mas vamos observar Para onde circulam Então geralmente Gente Circulam em todas As esferas da vida Nós precisamos De textos normativos Seja onde houver Relações entre duas Ou mais pessoas Haverá ordem Até na sua casa Tem que ter ordem Não é não? Papai e mamãe ali Vovô e vovó Titio e titia Padrinho e padrinho Enfim Quem está com você ali Organizando ali Sendo seu responsável Muitas vezes Hora de acordar Hora de dormir Hora de comer Hora de estudar Cria-se Normas e regras Então os textos normativos Apenas regulamentam Resistam tudo isso Tá bom? E como é a linguagem Desses textos? As linguagens A linguagem Desses textos Devem ser claras Não podem causar Problemas de compreensão E muito menos Dificultar a leitura Imagine por exemplo Que um texto como esse Um texto constitucional Por exemplo Ele não fosse claro Para uma pessoa Compreender Ou seja O tempo que é um texto Muito importante Ele deve ser De simples compreensão Senão Ele não é adequado A população E é quem mais precisa Compreendê-lo Então Fiquem atentos Os textos normativos Devem ser claros Para que toda a população Consiga ler E compreender bem Ok? Seguindo aqui Outras orientações Os textos normativos Devem ser objetivos Professor O que é objetividade? Gente Objetividade É quando a gente Dá uma informação Direta Clara Precisa Que você entende Facilmente Sem muito arrudeio Sabe? Sem aquela expressão popular Sem encher linguiça Muito claro Faça isso Por causa disso Você é obrigado a isso Tem direito àquilo Muito claro Para que não haja espaço Para duplo sentido Ou duplas interpretações Ok? Seguindo aqui A linguagem é simples E tenta evitar O tempo todo Diversas interpretações Para que não haja Por exemplo Queixa Para que não fique Aquela história assim Ah Mas não estava claro Eu não sabia Não ficou claro para mim Então Recapitulando A linguagem normativa Deve ser objetiva Deve ser clara E deve ser simples Repetindo Clareza Objetividade E simplicidade Para que todas as pessoas Possam ler E compreender com clareza Ok? Seguindo aqui agora Vamos observar Características Linguísticas Apectos Linguísticos Estamos falando sobre Como esse texto Ele é escrito Ele é composto A linguagem Que é utilizada Pelo texto normativo Ou texto legal Você vai perceber Que existe O uso de verbos No imperativo O uso De palavras E verbos No caso No infinitivo E vamos lembrar Um pouquinho Sobre esse assunto Você está aí No sétimo ano Já está estudando Ou já estudou Os verbos E o uso No imperativo E os verbos Em seu uso No infinitivo Vamos lembrar Como isso se configura Primeiro O modo imperativo Professor Eu esqueci Como é que o modo imperativo mesmo Ele dá uma ordem Ou seja O imperativo É quando você recebe Uma orientação Você recebe Uma ordem Ou você é interpelado Por exemplo O verbo aqui É o verbo VENDER Olha só O imperativo afirmativo Acompanhe aí Vende tu Venda você Vendamos nós Vendei vós Vendam vocês São ordens Lembrando que no imperativo Não existe a primeira pessoa Porque na lógica da gramática Eu não vou dar uma ordem A mim mesmo Tá bom? Então sempre começa Na segunda pessoa Mas o que é importante dizer Se o texto é normativo Ele orienta E se orienta É uma ordem Claro Observe aqui O infinitivo Ele não é tão diferente Do imperativo Quando se fala de normas Vocês vão ver daqui a pouco Nos exemplos Mas a configuração É diferente O infinitivo Ele é composto Pelas terminações AR ER IR Por exemplo O verbo Cantar Cantar Terminação AR O verbo VENDER Terminação ER O verbo Sair Terminação ER Primeira Segunda E terceira Conjugações Esses verbos No infinitivo Eles não estão conjugados Em tempo Em pessoa Eles estão apenas Em seu formato Mais primitivo Mais básico Por isso Que a gente agora Vai colocar os exemplos E vocês vão perceber Na prática Como se dá Um texto normativo No modo imperativo Olha aí Simples assim Não estacione Quem é que não viu Ou nunca ouviu Uma plaquinha Com esse texto Não estacione Esse texto Se direciona a quem A você Que está lendo Ok Então Aí o verbo Estacionar Está Num Imperativo Não estacione Não estacione Assim como Quem é mais Mais imposto Impositivo Vamos dizer assim É quando ele está No imperativo Não use Não faça isso Não faça aquilo Não entre É proibido No infinitivo É um pouco mais É uma ordem mais suave Não usar material Não entrar Sempre de licença Não fazer Ou seja O infinitivo Dá uma suavizada O imperativo É mais enfático De todo jeito São textos Que dão normas Ok Atenção Palavra aí Chama a atenção de vocês Presta atenção Atenção Em nossa sociedade Os textos normativos E os textos legais Majoritariamente São escritos O que significa Que a gente encontra Muito mais texto Como na Constituição No ECA Na Declaração dos Direitos Humanos Eles estão ali Presentes No Código do Trânsito Brasileiro De forma escrita Do que? De forma Multimodal Com imagens Ou Como vocês podem ver Em formas Visuais Mistas Verbal e não verbal Ok? Enfim Por que eles são escritos? Porque não há como Ter duplo sentido Gente Quando o texto está escrito Ele está registrado O que é que significa? Que você Na dúvida Pode ir lá E conferir Quando a norma É estabelecida De forma verbal Como é que você vai comprovar Depois? Como é que você vai voltar Ao que foi dito O acordo verbal? Por mais que isso Acontecia antigamente Antigamente Gente As normas Elas estavam relacionadas Ao verbal É uma curiosidade Antigamente Antes da disseminação Do letramento Na sociedade De disseminar A leitura e a escrita As normas Elas eram passadas Verbalmente E as pessoas Respeitavam A palavra Hoje É necessário Essa lei De forma Registrada Oficialmente Para garantir Que todo mundo Tenha o mesmo acesso E a mesma informação E não haja Contradição Ok? É isso Ainda hoje Temos algumas Normas de conduta Que não são escritas Mas que todo mundo sabe Por exemplo Olha aí no slide Essas observações São normas Que não estão Na constituição Que não estão No código de trânsito brasileiro Mas que fazem parte Do nosso dia a dia Observe aí Por exemplo Não comer de boca cheia Não falar ao mesmo tempo Que outra pessoa Perder licença Para entrar em algum lugar Cumprimentar as pessoas Ou seja Isso não está inscrito Em nenhum lugar Mas você sabe Que tem que fazer isso São normas sociais Acordadas Entre as pessoas Ok? São normas Não escritas Registradas Verbalmente Entre as pessoas Na sociedade Ok? Em relação A estrutura Os textos normativos Apresentam a seguinte estrutura Observem Eles têm estruturas variadas Ou seja Se organizam em forma diferente Podem aparecer em artigos Capítulos Parágrafos Incisos Listas Tópicos Ou seja Aparece de formas diversificadas Em placas Sinalizações O que não faltam É formas variadas De apresentar normas Para a nossa sociedade Mas Você a partir de hoje Já consegue identificar Saber onde encontrar Cada um deles Ok? Há também os textos Normativos Visuais Ou multimodais Lembrando que Multimodalidade Multimodalidade É quando você Tem várias formas De apresentar um texto Com imagem Som Áudio Vídeo Enfim Diversificada Por isso Observa Aqui ó Quem nunca viu Por exemplo Uma plaquinha assim Olha aí no slide Silêncio Por favor Às vezes Não tem nem a palavra silêncio Nem escrito por favor Às vezes É só Essa imagem De uma enfermeira Com esse dedinho Assim na boca Dizendo assim ó Silêncio Geralmente está em hospitais Às vezes Você vai passar Num lugar Por exemplo Que tem Uma buzina Com uma tarja De proibido Proibido buzinar Então Os textos normativos Podem aparecer Com imagem E palavras Ou apenas com Palavras Mas Para terminar Nossa aula Para que você aí Garanta Mais uma aula aí E que vocês Espero que você tenha Entendido tudo bem Leiam comigo A última orientação A lei Não é escrita Em texto corrido Como uma redação Com uma em prosa Com parágrafos O seu formato Que é utilizado É um texto Muito maior Ou seja É muito mais Do que uma mera Organização visual É um conjunto De normas Muito estabelecidas Muito bem organizadas Divididas em tópicos Em parágrafos E incisos E você Tem que lembrar As normas Estão aí Para serem seguidas E lembrem-se Textos normativos Ilegais São regras E merecem sim Nossa atenção Espero que tenham gostado Espero que tenham aprendido Anotem tudo E não se esqueçam Leiam tudo O que puderem E lembrem Normas São para ser seguidas Um abraço Para todo mundo E até a próxima E até a próxima Tchau Legenda por Sônia Ruberti